Hoje o governo do estado inaugura a nova casa da gestante bebê e puérpera para acolher, orientar e prestar acompanhamento especializado para mães e filhos que residem no interior aqui do estado. A Bruna Leão volta ao vivo aqui na nossa programação com informações. Oi Bruna, quais os detalhes? Com certeza mais uma estrutura que beneficia o nosso estado é com você aí. Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa. Novamente voltamos com informações aqui diretamente da nova casa da gestante bebê e puérpera. É um espaço aqui de acolhimento, é um espaço especializado que vai trazer um atendimento voltado para as nossas mulheres, para os bebês e principalmente para essas pessoas do interior do estado, das localidades mais distantes que vêm para cá fazer algum atendimento. Quem vai explicar para a gente melhor como que vai funcionar, como é que tem acesso à casa é a doutora Carmen Viana, diretora-geral da nova maternidade. Bom dia doutora Carmen. Conta para a gente a importância dessa inauguração no dia de hoje. Então, a nova casa da gestante bebê e puérpera é muito importante para nós. É um dispositivo a mais na nossa assistência, visto que aqui a gente acolhe e dá o atendimento especializado, tanto as gestantes como também as puérperas, que são aquelas mulheres que já tiveram seus bebês, mas que por algum motivo esse bebê está na UTI ou está na unidade de cuidados intermediários e ela não pode ficar diretamente com esse bebê. Então, ela fica aqui na casa e passa o dia na dona Evangelina. Todos os dias elas são levadas aqui pelos nossos transportes, pelas nossas ambulâncias para a dona Evangelina. Passam o dia acompanhando o bebê, tanto na UTI quanto na unidade de cuidados intermediários, faz suas refeições e retorna. E como você disse, esse espaço é muito importante para aquelas mulheres que não moram em Teresina. Então, mulheres de outros municípios cujos bebês, às vezes, precisam ficar um tempo na UTI para cuidado especializado, às vezes 20 dias, às vezes um mês, e elas ficam aqui fazendo esse acompanhamento, tendo todo o conforto nessa bela casa aqui que a gente está muito feliz de estar inaugurando hoje. E com relação às gestantes, também são gestantes mais do interior, que precisam do atendimento especializado voltado para elas, é isso? Exatamente. As gestantes também, normalmente, são gestantes de outros municípios que estão em acompanhamento na dona Evangelina, mas que podem ficar aqui na casa, não precisam necessariamente estar ocupando um leito, e aí elas ficam aqui com a gente na casa também. Muito obrigada, doutora Carmen, pelas informações. É isso, Tracy, volto com você no estúdio. Obrigada, Bruna, pelo excelente trabalho. Eu te encontro amanhã, combinado? Tá aí, gente, é mais uma estrutura para beneficiar, e beneficiar nesse sentido do acolhimento, que é tão importante e necessário para esse público.